Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Olha aí, eu estou rindo porque eu estou com um terçol aqui. Será que eu neguei alguma coisa para alguma grávida? Pô, alguém está grávida de mim? Ai, 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 está doendo esse negócio. O governo dos Estados Unidos acusa KuCoin de lavar 4 bilhões em criptomoedas, é. Vocês lembram da FTX, né? Se você tiver saldo na KuCoin, tirem de lá e depois fala, né? Quem avisa amigo é, né? Mas primeiro, vamos lá, roda a vinheta. Bom, Cripto BR para você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial. O link está na descrição. A Trezor Safe 3, a Cosmic Black, ainda tem nos estoques. Porém, né, a Silver já acabou. Em breve vai chegar novas cores para a gente, mas não perde tempo. Esse modelo está incrível. Eu vou trazer o Unbox aqui e também um tutorial mais para frente, beleza? Ó, o que que eu vi hoje, tá? Olha aqui, ó. Governo dos Estados Unidos acusa KuCoin de lavar 4 bilhões em fundos do crime. Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou KuCoin e seus fundadores de violação de lei de sigilo bancário. A exchange de criptomoedas e dois dos seus fundadores, hoje, né, dia 26, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, conspiraram para violar, segundo o governo dos Estados Unidos, né, e operaram um programa, e não operaram um programa de combate à lavagem de dinheiro. Mas, cara, se o KuCoin recebe criptomoedas e recebe dinheiro do banco, o banco tem que fazer esse antilavagem, né, mas óbvio que eles querem colocar, né, na conta das corretoras de criptomoedas. Se você tiver conta nessa corretora, tire os seus fundos. Eu avisei na FTX, né, antes de quebrar, porque, né, até você querer descobrir se isso aí é verdade ou não, né, já passou muito tempo e, né, você vai perder seus fundos. Com o resultado, eles supostamente permitiram a lavagem de dinheiro de atividade terrorista por ser canalizada através da plataforma. Claro, eu sou contra qualquer tipo de atividade terrorista, criminosa, criminosa, mas os bancos fazem isso também. Eles falam de lavagem de dinheiro, mas os bancos são os principais lavadores de dinheiro do crime. Olha o que eles falaram. Ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse na sombra dos mercados financeiros e fosse usada como refúgio para a lavagem de dinheiro ilícito, com a KuCoin recebendo mais de 5 bilhões, enviando mais de 4 bilhões a fundos suspeitos. Os fundadores da KuCoin, ambos cidadãos chineses, foram acusados junto com a FlatDot Limited. A empresa também teria procurado negócios de clientes dos Estados Unidos para suas bolsas à vista e futuros. O Dojo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, afirma que a KuCoin não conseguiu se registrar como uma empresa de transmissão de dinheiro e rede de execução de crimes financeiros. Hoje nós pusemos uma das maiores corretoras globais, era uma das maiores do mundo, pelo crime, tecnicamente que eles estão falando. Nossa investigação descobriu que era uma conspiração multibilionária. Agentes federais da Leca KuCoin não implementou um programa de KIC direito até junho de 2023, o que fez com que apenas os novos clientes, o que fez foi apenas para os novos clientes. Os federais ainda alegaram que a KuCoin apelou diretamente aos clientes dos Estados Unidos e seus esforços de marketing, mas também ocultou seu conhecimento de clientes do país. A notícia das acusações do Departamento de Justiça da KuCoin e seus fundadores tiveram um forte impacto no ecossistema da nativo da Exchange, ou seja, a KuCoin KCS, que é a moeda da KuCoin. O Bitcoin está beleza, 70 mil dólares aqui em cima, tranquilo. Mas quem avisa, amigo, é como eu estou falando, cuidado com corretoras. Eu sei, depois eu vou fazer um vídeo falando que o pessoal lá da Europa já está atrás de quem tem carteira de criptomoeda, que tem cripto em custódia própria. Mas uma coisa você tem custódia própria, outra coisa você tem uma corretora. E se der um BO nessa corretora, se bloquearem, alguma coisa assim, você vai perder todos os seus fundos. É isso que eu falo. É melhor estar na sua carteira e depois você tem que explicar. Beleza, Luque, primeiro eles tomarem seu fundo, aí depois você for correr atrás. Imagina o pessoal da FTX que está correndo até hoje, se eles tivessem sacado antes. Claro, não tem culpa, os clientes. Porém, a gente vê indícios aí, sempre o governo dos Estados Unidos indo atrás de corretoras. Então, você tem que tomar cuidado e não deixar todos os seus fundos numa corretora só, principalmente numa corretora que os Estados Unidos estão investigando. Isso aí acontece direto. Já aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Foi várias e várias vezes. E sempre quem teve fundo em corretora perdeu todo o dinheirinho lá. Perdeu a moeda, seja a moeda local, o SDC, o SDT, dólar, dólar normal, dólar pareado, que são stable coins, Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Eu não estou falando especificamente da KuCoin. A KuCoin está no radar agora. Igual a Binance esteve no radar na Nigéria, lá nos Estados Unidos e em outros lugares. E a FTX esteve no espiral, o espiral da morte caiu, e muita gente até hoje não viu dinheiro. Eu estou avisando antes que aconteça alguma coisa. Ah, Edilson, mas não vai ter uma corretora para a gente transacionar? Cara, tem um monte de corretora aí. O problema é que quando alguma corretora está sendo investigada, é bom você não ter fundos lá. A história já se provou isso. Eu já fiz vídeo aqui falando, tire seu dinheiro lá da FTX. A FTX está com uma grande possibilidade de quebrar. E quebrou. Quem me escutou, só teve um dia para escutar, infelizmente. Quem me escutou, conseguiu tirar seus fundos de lá. E está até hoje, beleza. Claro, não é culpa do cliente, como eu já falei e falo. Óbvio. O governo vai ir atrás, principalmente o governo dos Estados Unidos. Então você tem que ter um valor em custódia própria. Ah, mas eu não devo ter Bitcoin, não devo ter criptomoedas? Não, não tem nada a ver com isso. Eles estão se sentindo aquado, o governo. E estão colocando essa. Cara, as maiores lavadores de dinheiro do mundo são os bancos. Eles que fazem o maior tipo de lavagem. Mas óbvio, é mais fácil do que ir atrás do banqueiro e atrás de um dono de corretora. Atrás de um banqueiro, você tem político por trás, você tem grandes influencers, grandes pessoas do meio, inclusive que tem ações do banco. Então é muito mais difícil para o governo dos Estados Unidos. Agora, uma corretora, por mais que ela seja forte, uma das maiores do mundo, a segunda ou terceira, a gente viu que a segunda maior corretora quebrou. Então fica meu alerta, beleza? E se você quiser comprar uma hard wallet, compre na CryptoBR, a maior revenda do mundo. Infelizmente, a gente... A Trezor 3 voltou no estoque, deixa eu dar a F5. Estava sem, mas voltou no estoque. E a Trezor Safe 3, a gente só tem a pretinha, que é a Cosmic Black, beleza? Fora isso, temos todos os outros modelos. E corre, porque a Trezor T voltou agora. Possivelmente, alguém cancelou a compra, porque nossos estoques estão baixos, beleza? Fora todos os outros produtos de segurança, beleza? Fora cursos também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto de correr atrás, e fui. E esse Tersol, como que eu acabo com ele? Falei, ontem estava foda, hein?